Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Serena, antiga ômega energia, que era antiga ômega geração. Então, sim, trocando de nome consistentemente, a gente fecha com essa daqui, as análises dos ativos que estão no portfólio, que divulgaram o resultado recentemente, o restante agora é só ativo fora do portfólio, a operação de geração de energia e desenvolvimento de projetos para geração de energia sustentável, a gente está falando aí a grande maioria eólica, mas todas de renováveis, agora com projetinho que a gente vai comentar, que é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma é bem interessante também e vinculado a isso, só não é geração especificamente, está a estrutura acionária na tela com o grupo de controle discriminado, está a Tarpon e o Lambda 3, nada de mudança do que a gente teve no período anterior, está a evolução do preço desde a última análise na tela, desde a última análise feita aqui, está ainda muito espaço para a continuidade da subida, nem cogitando qualquer proximidade com a realização da operação aqui, tem muito, muito espaço para correr, especialmente quando a gente começar a falar dos desenvolvimentos ali. Nós nos vemos aqui em um momento bem interessante para a operação, o final de um forte ciclo de investimento que vinha desde o IPO, com a entrada operacional recente agora, comercial, a entrada em operação comercial da Surua 5 e da Good Night One no primeiro trimestre de 2024, nos deixando ali apenas com geração distribuída em aberto, nada com peso vagamente comparável para a operação, o processo ali, o geração distribuída é muito, muito, muito leve, perto do que a operação está acostumada a lidar com alavancagem, financiamento, projeto de construção e por aí vai. Que abre justamente um horizonte muito positivo, a gente tem ali basicamente espaço para novos investimentos, ou uma forte liberação de caixa aos acionistas, ou algum mix desse processo, o que não é provavelmente problemático para a gente super tranquilo, são duas boas opções, na minha visão pelo menos. Na tela, a gente vê a última abertura que a gente vai ter do Surua 5, que teve a entrada em operação comercial no quarto trimestre de 2023, aí na tela para o pause, com alguns detalhes para quem quiser ler um pouco. Na sequência, a gente tem o Good Night One, que teve a entrada operacional, a entrada em operação comercial no primeiro trimestre de 2024, então a gente deve ainda ter algum resquício de informação no próximo trimestre sobre essa operação aqui, na tela para o pause, e por último, a geração distribuída com peso muito menor, o único projeto em aberto no momento, com forte evolução trimestre contra trimestre, já com 11 dos 32 projetos aprovados, prontos para conexão à rede. A gente ainda tem a possibilidade de um futuro desse geração distribuída, mas esse pacote aqui está indo com uma velocidade bem considerável. Consolidado do projeto faraônico de expansão na tela, com algumas informações, só para amarrar esse momento de fechamento desse ciclo mais agressivo de investimento, a gente vê ali um dos fatores que chama a atenção, é o EBITDA multiplicado por 17 vezes desde o IPO. Foi um processo que a gente acompanhou em várias partes aqui, porque a gente tinha operação desde que ela se chamava o MGE3. Então, antes de se chamar Mega, antes de se chamar Serena, a gente acompanha o Ativo há bastante tempo, todas as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nesse momento, se faz interessante justamente a avaliação das possibilidades, o que pode vir a acontecer daqui para frente. A gente tem um fluxo de caixa forte para os acionistas como uma das opções, que é basicamente autoexplicativa. Se eu começar ali a ter toda a qualidade de geração de caixa aqui da operação sendo usada para redução de alavancagem, distribuição de dividendos, é autoexplicativo o que acontece. Ou então um novo ciclo de investimento, auxiliado por uma dinâmica de redução dos juros aqui no Brasil, possivelmente lá fora, eventualmente na continuidade desse ano, especialmente nos Estados Unidos. Ou então algum mix desses dois. Mas basicamente a gente gosta de pensar nos extremos, para a ideia do mix a gente consegue pensar e imaginar. O que nos leva justamente a uma avaliação do pipeline de desenvolvimento, tudo que tem ali engatilhado para poder levar para frente pela operação. A gente vê geração distribuída ali, GD, como únicos em desenvolvimento nesse momento. Como eu falei ali, o portfólio de efetivamente o que está em desenvolvimento muito pequeno. E dois aí desse pipeline que me chamam mais atenção. Fora isso, é basicamente o padrão que ela vem fazendo há bastante tempo. O primeiro, o Good Night 2. Isso aqui vai me confundir 300 vezes, já estou vendo. Aqui é basicamente a segunda tentativa, o segundo projeto que seria executado nos Estados Unidos, no caso também no Texas, justamente ali é uma operação. Essa operação especificamente em busca de um braço investidor para financiamento de parte do projeto, em conjunto aqui, para não ser só a gente fazendo isso, certo? Ajuda ali na consolidação do nome da Serena nos Estados Unidos, o que acaba justamente trazendo ainda mais possibilidade de avanço em novos projetos lá nos Estados Unidos, certo? Isso aí ajuda na consolidação do nome se eles não trocarem de nome novamente. Obviamente é uma brincadeira, mas assim, vão ter que começar a identificar a operação pelo CNPJ, porque o nome não quer dizer mais nada, porque troca toda hora. O segundo, voltando a falar sério aqui, lá no final, que é um projeto aparentemente de armazenamento. Eu comento consistentemente aqui a necessidade de lidar com a intermitência de energia renovável, especialmente quando eu falo solar e eólica, que você não tem um controle de quando tem a geração, de quando não tem a geração, eventualmente tem, eventualmente não tem. Para o exemplo mais óbvio aí, fotovoltaica, quando está de noite, você não tem geração de energia solar, certo? Então, aqui no período, no lugar onde está de noite. Então, basicamente, você tem ali o interesse em entrar aqui em outra parte do processo de energia sustentável, que é bem interessante, que é justamente essa questão de poder fazer esse, durante a intermitência, ter uma central de armazenamento, um tipo de projeto que a gente vê ainda muito incipiente no planeta como um todo. A gente vê uma gigafactory de bateria lá na Austrália, se não me engano, da Tesla, mas, assim, projetos muito, muito incipientes. A gente vê bastante desse andamento aqui no foco na produção de hidrogênio verde, que seria uma forma também de estocagem. Então, assim, isso daqui eu acho que começaria a dar um espaço ali para a expansão da operação, com vínculo maior ainda com transição energética, e não só com a parte de geração, que poderia gerar um fluxo de caixa bem consistente para a operação nesse tipo de projeto de armazenamento. Acho que é bem interessante atuar como abafando a volatilidade na qualidade da entrega de... Especialmente se eu tenho já um portfólio de geração de energia, eu consigo, com esse projeto de armazenamento, atuar ali abafando a volatilidade que eu tenho nessa entrega de energia. Pode facilitar não só minha capacidade de entrega da energia já contratada, como gerar ali um fluxo de caixa consistente para a operação, que reduz mais ainda sazonalidade e volatilidade para a operação como um todo. Aquilo ali pode ser um projeto muito, muito, muito interessante. Isso dito, já falei demais aqui, a gente passa o do Delegance com avaliação ano contra ano, dada a sazonalidade presente. A gente costuma ter segundo semestre mais forte na lucratividade, safra de vento e por aí vai, o primeiro trimestre mais fraco. Está a abertura do portfólio e percentual contratado para dar um pouco de cor na operação, na tela, para o pause. Lucro bruto de energia, basicamente ali o que a gente usa mais como receita líquida aqui, é o mais relevante ali, é a receita líquida menos a compra energética, então de fato a gente conseguiu fazer com a operação. Está ajustado com crescimento de 48% ano contra ano. EBITDA ajustado, crescimento de 46% ano contra ano. A margem vai ser 79,4% versus 79%, como vocês devem ter percebido, estou falando do trimestral, tem o anual aberto aí também. O lucro líquido com aumento de 6% ano contra ano. Vale lembrar que o primeiro semestre costuma ser compensado pela lucratividade do segundo semestre. Vale olhar ali para o ano contra ano também, que mostra a capacidade da operação de superar períodos menos positivos, que foi o caso do ano passado, 2022. O ano passado é o que eu quero dizer, o ano fiscal que a gente está comentando aqui. Eu sei que estamos em 2024, estou a par da informação. Abertura de lucro bruto, EBITDA, etc. no release, comentando ponto a ponto de cada coisinha, para quem quiser dar uma olhada, está no release, cada detalhe de cada coisa, do que alterou ou não alterou, para quem tiver interesse. Alavancagem novamente com redução, a gente coloca o braço operacional na tela, está indo para 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, muito tranquilo para o setor. O cronograma também na tela com o detalhamento de cada pedaço ali da alavancagem, bridge, loan e por aí vai, para o pause. Aos interessados em mais escrutínio, a gente tem também a abertura das várias formas de medição da alavancagem, está na tela aí que confirma justamente a dinâmica de redução generalizada. Você pode escolher a que tem mais, a que tem menos, a que é do consolidado, a que não é, mas a dinâmica de redução de alavancagem está consolidada, e a operação não está tendo problema propriamente com o endividamento. A gente vê isso pela lucratividade que ela conseguiu demonstrar no ano como um todo. A minha posição está aqui do lado, isso já a conversão no quarto trimestre de 2021, certo que foi feito ali quando fundiu com a Ômega Desenvolvimento. A operação roda muito bem, momento mais estruturado e tranquilo, a gente tem menos volatilidade aí na operação como um todo, com foco na redução de alavancagem. Eu estou bem curioso para a definição de direcionamento a partir daqui, dado que ela não tem mais nenhum grande investimento aí em andamento. Enquanto a gente espera, a operação tem forte entrega, longo prazo, muito alinhada. Estou feliz com as expansões e seriedade da gestão. Então, nenhum racional para o preço ainda muito descontado. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a bênção da Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão! Bom, vamos lá.